Salve minha rapaziada, muito bom dia, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda-feira, boa semana para mais uma vez os campeões paranaenses, o dono do estado, o maior e melhor clube do futebol paranaense. Espero que vocês tenham aproveitado muito o final de semana de celebração do título paranaense, uma conquista que dá largada ali ao centenário para ser um ano ainda mais especial para o torcedor do Atlético, dar esse pontapé inicial para a gente entrar nas principais competições da melhor maneira possível e é exatamente isso que eu venho trazer nesse vídeo aqui com vocês, minha rapaziada. Beleza? O Atlético foi lá, campeão paranaense, uma campanha com uma derrota só, uma reta final muito positiva, com goleadas, com resultados até que surpreenderam de certa forma o torcedor que viu o Atlético do início da competição. Se você for pegar o Atlético dos Jogos contra Galo Maringá, o Atlético dos Jogos contra o próprio Maringá lá na fase de grupos, o Atlético do Jogo contra o Azures e ver esse Atlético da reta final da competição que se impõe, que sabe muito o seu tamanho, sabe muito a sua capacidade. Eu sinto que esse Atlético tem muita autoestima e muita vontade de vencer. Eu acho que surpreende essa mudança ao longo da competição e acho que o Atlético consegue atingir os seus dois principais objetivos. O primeiro é ser campeão, óbvio, acho que o Atlético tinha uma responsabilidade muito grande ali com o campeonato levando em consideração até o fato da gente olhar para a competição e perceber a diferença técnica que existia do Atlético em relação às outras equipes. Então o Atlético tinha mesmo que ser campeão, o Atlético tinha mesmo que se impor contra Maringá, contra Curitiba, contra Operário, contra quem fosse. E também é um Atlético que eu acho que... Assim, vamos levar em consideração que o Campeonato Paranaense é uma preparação, tá? Eu acho que o Atlético, ele sai melhor do que ele entrou. Eu acho que o Atlético poderia ter saído muito melhor. Eu acho que isso a gente nem pode dizer, porque foram 12 jogos ali com o Osório que eu acho que, querendo ou não, foi uma perda de tempo. Mas eu sinto muita confiança na entrada desse time nas principais competições. Eu sinto muita confiança. Quero falar que o Atlético está 100% preparado. Mas o Atlético, ele vai competir contra quem for ao entrar no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. E é natural que esse time vai evoluindo ao longo da temporada. Então, acho que esse ponto, show de bola. Acho que isso aí a gente atingiu. Mas a pergunta que eu faço é, o e agora? O que vai acontecer na temporada do Atlético? Porque sempre foi uma maneira que eu tive no futebol, assim. Beleza? A gente, pô, tem ali uma percepção que o futebol é ganhar títulos. E eu concordo, quanto mais títulos se ganha, melhor. Mas o pós-título. O que a gente tem que fazer a partir de agora na temporada? Porque acho que todo mundo está de acordo. Que beleza, muito legal ganhar o Campeonato Paranaense, mas é aquela situação que não enche barriga, né? A gente não pode se apoiar em um ano tão importante quanto o centenário no Campeonato Paranaense. Então, o Atlético, ele tem três frentes agora. E é sobre essas três frentes que a gente vai falar. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Qual a perspectiva daqui pra frente? O que o atleticano pode esperar do Atlético nessas competições? Que são competições que aí sim, eu acho que colocam o centenário do Atlético em outro patamar. Lembrando que no futebol brasileiro, dificilmente você tem um clube se sobressaindo no ano do seu centenário. Então, o Atlético ainda tem esse desafio de conseguir se posicionar ali em um dos poucos clubes que vai ter um ano muito bem sucedido. Isso, claro, caso consiga ganhar um título. Mas eu acho que a gente entra nas três frentes, em níveis diferentes, podendo ser campeão. Isso é muito gratificante. Porque, primeiro, mostra a força do Atlético. E eu acho que, assim, a graça do esporte está aí. Beleza, você pode não ser o favorito. E nem acho que o Atlético seja. Mas eu acho que também um Atlético pode ser campeão brasileiro. É a frente mais difícil, mas pode. Pode ser campeão da Copa do Brasil, total condição. Depende do sorteio. Mas se você me disser que o Atlético não pode ser campeão da Copa do Brasil, eu vou achar que você está sendo pessimista. E da Copa Sul-Americana, aí eu acho que é a frente que a gente tem ainda mais condição. Então, assim, é um Atlético que vai ter três frentes, vai ter que administrar grupo, vai ter que rodar grupo. Mas, a partir disso, também é um Atlético que tem muita força. É um Atlético que tem vários fatores ali que a gente se apoia e que a gente acredita que fortalece ainda mais essa narrativa do centenário de busca por título. Que é um grande time, um time muito, muito bom em basicamente todas as exposições. Um elenco com boas peças no banco de reserva. Pablo, Fernando, Filipinho. Cara, o próprio Alex Santana, que é um jogador que eu não gosto, mas eu sei a força. É, porra, Coelho, que eu acho que é um bom reserva. Romeu Benítez, que eu acho que é um bom reserva. Aí, Kaique Rocha e Pedro Henrique. Aí, porra, o próprio Madson, que eu acho que pode ajudar. Então, assim, um time que não tem ali só os 11 titulares, um fator casa muito forte, um técnico vencedor. Então, é um sentimento que o Atlético, ele tá sustentado, ele tem um apoio ali pra sonhar. Não é um sonho, assim, utópico, não é um sonho em vão, não é um sonho que a gente tá tirando do nada. Isso é muito importante. Porque, assim, o Criciúma, ele não entra no Campeonato Brasileiro, não entra na Copa do Brasil pensando em título. Então, eu acho que o Atlético, ele se coloca numa das principais prateleiras ali do futebol brasileiro e podendo chegar na principal, como já esteve nas últimas temporadas. Nas últimas temporadas, a gente viu, em muitos momentos, o Atlético paralelo ali a Palmeiras, a Flamengo, assim, sempre um se posicionando um pouquinho à frente, aí depois o outro vai. Óbvio, os caras ganharam Libertadores, mas a gente também conquistou muita coisa relevante. A gente conquistou muita coisa importante. Eu acho que é nisso também que a gente também tem que se apegar nessa memória recente de um Atlético que há pouco tempo estava ali disputando o final de Libertadores, final de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil. A gente não tá falando de 15, 20 anos atrás. A gente tá falando de 2, 3, 4 anos atrás. Então, assim, tá tudo muito próximo. É um ponto. Mas vamos lá, vamos falar dessas 3 fontes, dessas 3 frentes, né? 3 fontes não, 3 frentes. E eu quero começar falando primeiro sobre a Copa do Brasil, que pra mim é a grande incógnita que o Atlético tem na competição, em relação às competições, porque é uma competição que a gente não sabe o que vai acontecer. É uma competição que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Então é uma Copa do Brasil que, beleza, o Atlético pode ter um caminho extremamente acessível, que leve ele pra final. E quando eu falo caminho extremamente acessível, é basicamente você não pegando Palmeiras, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. Um caminho que a gente pegue Fluminense, um caminho que a gente pegue Grêmio, um caminho que a gente pegue Red Bull Bragantino, um caminho que a gente pegue, enfim, times ali de uma segunda prateleira São Paulo. Eu acho que é um caminho super acessível pro Atlético. Então, ah, Thiago, o Atlético não pode se classificar contra Palmeiras, Flamengo, o Galo e Inter, óbvio que pode, mas aí, obviamente, você tem um caminho mais difícil. E eu sou daqueles adeptos, quanto mais difícil for o caminho, menos eu quero enfrentar. Menos eu quero ter confrontos ali contra adversários que eu sei que são muito fortes. Então depende muito dos sorteios, mas eu acho que o Atlético também é um time que pra esse contexto de mata-mata, pra esse contexto de enfrentamento direto, é um time muito bom. É um time que, cara, você vai se apoiar ali basicamente nos seus titulares, né? No Campeonato Brasileiro aí sim você precisa de mais elenco, mas num confronto direto, por exemplo, contra o Galo, você vai ter ali 11 contra 11. E você vai ter que anular a vantagem dos caras, potencializar as nossas vantagens, potencializar as nossas qualidades. E acho que a gente tem total condição de passar, como eles também têm. Então, assim, é uma noção que eu acho que a gente pode enfrentar qualquer um, mas eu também não quero o maior nível de enfrentamento possível. Assim, a própria Copa do Brasil de 2021 mostra que, por exemplo, a gente passa Atlético-Aniense, a gente passa Santos, eu não lembro se a gente enfrenta o Bahia, cara. Acho que não. Então, mas de qualquer maneira ali, dois adversários mais acessíveis, a gente passa do Flamengo, que é um adversário muito difícil, mas essa sequência de Flamengo e Galo, quando você pega dois adversários muito grandes, é muito difícil você passar de um Flamengo. Então você já sai desgastado mentalmente, você já sai desgastado fisicamente, pra aí você ter novamente um confronto muito grande. Então, assim, Copa do Brasil depende muito dos sorteios, mas acho que nesse cenário de mata-mata o Atlético tem boas chances, sim. Falando de Copa Sul-Americana, acho o título mais acessível, acho que você tem times fortes ali na competição, você tem um Boca, que sempre é uma força, você tem um Argentino Juniors, que tá muito bem no Campeonato Argentino, você tem um Belgrano, que eu acho que vai dar trabalho, Defensa e Justiça, eu acho que vai ficar muito nesse cenário, tá, Brasil e Argentina na Copa Sul-Americana. Óbvio que um time equatoriano, colombiano, pode surpreender, mas eu acho que vai ficar muito entre Brasil e Argentinos, Brasileiros, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, são times ali que, é, Bragantino, que eu acho que estão num nível parecido com o do Atlético, eu boto até o Atlético na frente da maioria ali, talvez um pouquinho atrás do Inter, próximo ao Inter, mas é uma competição que eu acho que o Atlético tem muita autoestima, eu gosto muito de como o Atlético joga, como o Atlético se comporta na Sul-Americana. vendo a imprensa do Paraguai repercutir a vitória do Capes sobre o Ameliano, ficou muito claro como existe um respeito, como existe ali todo um jeito diferente de falar sobre o Atlético, né, então acho que essa questão da relação com a competição é muito importante, acho que essa relação com a competição é o grande diferencial no fator Atlético comparado às outras competições, mas acho que falando de nível técnico, já diria meu amigo Carlos Alberto, eu acho que a gente tem total condição na Copa Sul-Americana também, uma competição que a gente deu sorte de pegar um grupo acessível, né, eu acho que isso vai fazer o Atlético entrar no mata-mata ainda melhor, porque se já pegasse pedreira o Atlético teria que estar apresentando um nível técnico alto já de início, eu gosto muito dessa escadinha, né, vai começando, vai crescendo, vai evoluindo, vai chegando num patamar cada vez maior, vai chegando num patamar cada vez melhor conforme a competição for passando, depende muito do sorteio, a gente sabe que depende muito também dos clubes que vêm da Libertadores, mas se não se classificou para as oitavas da Libertadores, eu já considero que também não viva um grande momento, né, e os times que estão na Copa Sul-Americana acho que o Atlético tem total condição também de superar, de se classificar e de se impor ali, porque eu acho que esse termo se impor é muito importante, né, porque eu acho que quando a gente fala em relação a se impor é que a gente está falando de mostrar superioridade, mostrar vantagem, mostrar força, e eu acho que no final das contas é tudo isso, e o Atlético tem um time que pode controlar partidas, o Atlético tem um time que pode se impor ali nas três competições, se você olha para o time titular do Atlético cara, volto a repetir, tem um time maço, Bento, Leo Godoy, Thiago Heleno, Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Christian Zappelli, K9, mas treinando os melhores times da história do Atlético, isso não é exagero, não é exagero, então assim, é um time que ainda vai crescer, mas é um time que eu já acho que não está tão na teoria, é um time que a gente já consegue ver cada vez mais na prática. E o Campeonato Brasileiro, deixei por último, porque eu sei que o torcedor do Atlético cada vez mais fala sobre esse bicampeonato brasileiro, cada vez mais sonha com esse bicampeonato brasileiro, cara, é uma competição em que eu quero entender quanto o Atlético está disposto a se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Se o Atlético para tudo e fala, o meu foco é o Campeonato Brasileiro, o Atlético pode sonhar alto no Campeonato Brasileiro. Se o sonhar alto significa título, também, não significa exclusivamente título, mas também significa título, porque você está falando de uma competição que tem muito clube forte. Mas a minha teoria para o Campeonato Brasileiro é, o Atlético se manter vivo numa possibilidade de título, numa possibilidade de 4, até a 30ª rodada. As 8 rodadas finais, cara, absolutamente tudo pode acontecer. Porque você tem os clubes de baixo desesperados precisando pontuar, você tem os times de cima querendo se garantir em Libertadores, querendo brigar por título. Então, as 8 rodadas, eu acho, finais, eu acho que está muito no aleatório. Está muito no aleatório. Então, se você quer ser campeão, você tem que se manter vivo ali até aquela reta final. Se você se mantém vivo até aquela reta final, a tendência é você estar ali disputando 8 finais. Então, é mais ou menos minha teoria para o Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, mas o Atlético vai se dedicar? Não vai, não sei. Eu acho que até poderia se dedicar. Eu tenho muita curiosidade de ver o Atlético se dedicando full ali ao Campeonato Brasileiro. Botando time em reserva em Sul-Americano, em Copa do Brasil, focando exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que é um campeonato que dá muito retorno para quem aposta nele. É um campeonato que te entrega muito, se você acredita no Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que o Mastrani tem chance de ser um destaque do Campeonato Brasileiro. Zappelli, Godói, Esquivel, Fernandinho, Eric, Gamarra, Thiago, Bento. Então, assim, é um time que você vai rodando. O próprio Cuca falou sobre você mudar 5 aqui, você muda 6 ali, você muda 4 ali. E vai administrando a partir das referências do seu grupo, sabe? Então, é a competição que eu tenho mais curiosidade. Vou ser bem sincero com vocês de como o Atlético vai se portar no Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal? Tamo junto. Parabéns a cada torcedor atleticano. Parabéns a cada torcedor campeão paranaense. Acho importante começar a temporada com o título. Acho que forma a mentalidade vencedora. Acho que molda a mentalidade vencedora. e que todo mundo que envolve o Atlético continue fazendo o que fez nessa reta final de Campeonato Paranaense, que é lutar pela vitória. Se o Atlético tem ali a prioridade, vencer sempre. A tendência é o Atlético vencer mais do que se imagina. Mentalidade vencedora vai ser fundamental. Se a gente quer chegar longe, a gente precisa jogar muita bola, mas a gente, ó, precisa ter cabecinha também. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso.